Olá amigos do canal e hoje completamos a nossa visita à cidade de Itapema no litoral catarinense conhecida como a capital da costa esmeralda e do ultraleve foram seis dias espetaculares onde pudemos conhecer e gravar para vocês as melhores imagens e nossas impressões de viagem para lhes ajudar na escolha do seu próximo roteiro de férias com esse mesmo propósito nós iniciamos a nossa expedição lá no extremo sul do brasil no arroio chuí e subindo pelo litoral brasileiro já estamos no litoral norte de santa catarina onde completamos mais de 200 vídeos postados este vídeo contém um resumo das seis praias visitadas em itapema a pema com rápidas informações genéricas sobre a cidade se você quer conhecer cada uma delas individualmente veja as edições completa bastando para tanto fazer a pesquisa pelo nome da praia em nosso playlist vem comigo sendo um dos cinco destinos mais visitados de santa catarina itapema recebe no verão cerca de 500 mil turistas as praias de água cristalina são o principal atrativo do município que tem boas infraestrutura hoteleira além do artesanato tem um comércio forte e diversificado e uma vida noturna com muitos bares e restaurantes com várias especialidades o ecoturismo é outra atração com boas opções de trekking escalada arvorismo e voos de ultra leve sobre o litoral destaque também para o turismo de eventos que tem atraído um bom número de visitantes durante o ano inteiro as praias mais famosas da cidade são a meia praia e a praia central que dividem a mesma extensa faixa de areia ambas têm um comércio diversificado hotéis restaurantes bares com música ao vivo e são ambas propícias para atividades como jet ski banana boat vela e outros esportes náuticos na praia central a ponte dos suspiros na foz do rio bela cruz faz a passagem de pedestres entre dois trechos da praia e serve de cenário para belas fotos já a praia da ilhota situada a três quilômetros e meio do centro surpreende pela beleza do costão norte onde há boas ondas na orla são encontrados bons restaurantes de frutos do mar outras praias que se destacam são a praia do plaza ea do cabeça ou praia a praia do canto é o local onde se concentram as embarcações dos pescadores e das artesanais as embarcações destinadas a turismo náutico e as embarcações de lazer estadas numa marina que funciona no local além disso restaurantes com vista panorâmica das praias central e meia praia com ampla visão também para o município vizinho de porto belo e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto